O segundo módulo do curso Filosofia do Céu trata da modernidade e nela nós temos a Revolução Científica, a Revolução Copernicana. Muitas vezes nós pensamos apenas em Copérnico, quando na realidade nós temos um conjunto de pensadores que antecedem Copérnico e que vão até Isaac Newton. Nesse percurso nós temos uma transformação no modo de fazer ciência, no modo de olhar para o céu, que retira da Terra a sua centralidade, que retira do mundo a sua finitude e leva para um mundo infinito. Nesse percurso nós temos uma Europa conturbada, com conflitos religiosos, com a descoberta da América, o surgimento da Reforma Protestante. E, no entanto, a ciência consegue se transformar, consegue se aprimorar, ganhar instrumentalidade e consegue se comunicar em diferentes idiomas, em diferentes localidades e chegar numa situação muito diferente, muito distinta daquela do início desse percurso. Acho que esse momento do curso Filosofia do Céu é um momento de transformação de paradigma, no modo como se faz ciência e na maneira como se olha para o céu. Filosofia do Céu Filosofia do Céu Filosofia do Céu